Sedu, cale, ek, dou, ti, chard, faz, down, ek, dou, ek, gaya, gaya, selu Sedu, cale, ek, dou, ti, chard, faz, down, ek, dou, ek, vaya, gaya, selu, gaya, hop Vai, vai, vai 1 e 2 e! 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 Minha dona! 1 e 3 e! 3, 2, 3, 1, go! Ex, go! Ex! Ex! Do! Ex! Bichem, Murkan, Jali, Ex! Go! Trincho! Ex, go! Ex! Ex, go! Ex! Para Daya, Za de Lutrana, Alta, Caile, ca, zelur! Za de Lutrani, Ex! Go! Trincho! Pasta de Lutrani, Ex! Go! Ex! É verá! Ex! Bichem, Murkan, Jali, Ex! Go! Trincho! 1, 2, 3, 4, 5 Down 1, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Down 1, 2, 1 Ei, ei, oh ei E aí, óhê, 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 e aí. Já uma vez me mandou não queimar, e aí, óhê, e aí, óhê, e aí, óhê, vai a pena, selo, gana a, na endecas, selo, ali, é, to, e aí, ja, mas não, e aí, óhê, Salud, salud, salude, salude.